MÚSICA 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 Dê a cunha de oito terapias, exercícios para a saúde, começando. Movimento do pescoço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aquear as mãos. Um. 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 Dois. Três. Dois. Um. Dois. 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 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantar o braço de ferro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empurrar o céu e inclinar para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Girar a cintura e projetar a palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rodar a cintura com as mãos nos rins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abrir os braços e flexionar o tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flexionar a perna e girar o tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, flexionar e esticar as pernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tocar o joelho e levantar a palma, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, abraçar o joelho contra o peito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passos marciais, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,